A malta dia 14 de junho, acabei das 10h04, vim para aqui cedo porque houve um atropelamento no 5701, 17h20, estão todos bem atrasados. Esse está na fuzeta ainda, 140 e tal minutos, o outro é 30 e tal, 100 e tal, sei lá. Está com garas para esta, 10h28. A malta dia 14 de junho, o outro é 30h30, estão todos bem atrasados. A malta dia 14 de junho, a malta dia 14 de junho, a malta dia 15 de junho, 23 de junho, tem que esperar para as outras, vou ficar comédio, a 23 foi o que fez o 5702 e é só o que tinha ido para as 10h, daqui, 5704 passam aqui às 23, não sei se já passou, Estou perdido o antes das 10h, o das 9h36h, não porque é o mesmo clé de piscina e bué atrasado.